O coração de Jesus bate assim O coração de Jesus bate assim Por você Por você Bateu, acelerou, disparou o coração de Jesus Quando Ele me olhou Me amou demais, eu sou dEle Esse ano, esse dia, minha hora chegou No relógio de Deus Ele mudará a minha história Os dias são maus Eu quero estar com Ele Nos braços de Jesus É onde eu quero estar Se dá batida por tua vida Está batendo um bate forte por você Se dá batida por tua vida Está batendo um bate forte por você O coração de Jesus bate assim De amor por ti O coração de Jesus bate assim De amor por ti Bateu, acelerou, disparou o coração de Jesus Quando Ele me olhou Me amou demais, eu sou dEle Esse ano, esse dia, minha hora chegou No relógio de Deus Ele mudará Ele mudará Se eu quero estar com Ele Se dá batida por tua vida Se dá batida por tua vida Se dá batida por tua vida Está batida por te O coração de Jesus bate assim de amor por ti Abalou, abalou Abalou geral, em mim tuas promessas Abalou geral, eu sei vai se cumprir Abalou geral, sou mais que vencedor Abalou geral, em mim os teus milagres Meu coração lembrou E sobre mim é uma promessa Bem firme, eu vou guardar Se Deus prometeu, ele cumprirá Abalou, abalou, em mim tuas promessas O meu Deus é fiel e cumprirá Abalou, abalou Abalou, em mim tuas promessas O meu Deus é fiel e cumprirá Abalou geral, em mim tuas promessas Abalou geral, abalou geral, eu sei vai se cumprir Abalou geral, sou mais que vencedor Abalou geral, em mim os teus milagres Meu coração lembrou Que sobre mim é uma promessa E o bem firme, ele cumprirá Bem firme, eu vou guardar Se Deus prometeu, ele cumprirá Abalou, abalou, em mim tuas promessas O meu Deus é fiel e cumprirá Rapalô, rapalô, em mim tuas promessas O meu Deus é fiel e cumprirá Rapalô Eu não vou dizer que tá tudo errado Eu não vou olhar pros meus problemas Quando eu atraso a minha luta Eu atraso minha vitória Foi por mim Jesus venceu a morte pra me dar vitória Foi por mim Vou levantar minha cabeça Ninguém vai me segurar Eu sou mais que vencedor 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 Foi por mim Jesus venceu a morte pra me dar vitória Foi por mim Vou levantar minha cabeça Ninguém vai me segurar Eu sou mais que vencedor Eu sou mais que vencedor Eu sou mais que vencido Eu sou mais que vencedor Eu sou mais que vencedor Eu sou mais que vencedor Eu me arrependo, não rasgo as vestes, mas meu coração Há um pecado que me consome, quero confessar Eu falhei, Senhor, eu errei, Senhor, mas estou aqui Abre, ó Senhor, nos meus lábios quero confessar Meu choro vem na alma, vem me abraçar Papá, papá, tu és fiel pra me perdoar Tu és o grande amor, tu és o próprio amor Eu sei que tu não vais me abandonar Tu és o próprio amor, tu és o próprio amor Eu sei que tu não vais me abandonar Tu vais me alcançar Se eu abrir Eu me arrependo, não rasgo as vestes, mas meu coração Há um pecado que me consome, quero confessar Meu choro vem na alma, vem me abraçar Ah, papá, papá, tu és fiel pra me perdoar Tu és o grande amor, tu és o próprio amor Eu sei que tu não vais me abandonar Tu és o próprio amor, tu és o próprio amor Eu sei que tu não vais me abandonar Tu és o próprio amor, tu és o próprio amor Tu és o próprio amor, tu és o próprio amor Tu és o próprio amor, tu és o próprio amor Manto, 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 manto de arrependimento 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 Tu és o grande amor, tu és o próprio amor Eu sei que tu não vais me abandonar Eu sei que tu não vais me abandonar Tu vais, tu vais me alcançar Se eu abrir meu coração Não há limites Pro meu Deus me abençoar Não há impossíveis Suas promessas feitas pra mim Grande é o Senhor, meu Deus Vivo em minhas céus Majestade, Emmanuel Não há limites pro meu Deus Deus tem promessas Pra mim Deus tem sim Deus tem promessas Pra minha vida Deus tem promessas Pra mim Deus tem sim Deus tem promessas Pra minha vida Não há limites Pro meu Deus Te abençoar Não há impossíveis E suas promessas E suas promessas Feitas pra mim Grande é o Senhor, meu Deus Deus Vivo em minhas céus Majestade, Emmanuel Majestade, Emmanuel Deus tem promessas Deus tem promessas Pra minha vida Deus tem promessas Pra mim Deus tem sim Deus tem promessas Pra minha vida Deus tem promessas pra mim Deus tem sim Deus tem promessas pra minha vida Eu vivo pela promessa Eu vivo pela promessa Eu vivo pela promessa Eu vivo pela promessa Eu vivo pela fé 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 Não há limite, não há limite, não há limite Eu vivo pela fé 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 Não há limite, não há limite, não há limite Eu vivo pela fé Eu vivo pela fé Eu vivo pela fé Eu vivo pela fé, eu vivo pela fé, não há limite, não há limite, não há limite. Eu vou crer pra ver, eu vou crer pra ver, eu vou crer pra ver o milagre em mim. Eu vou crer pra ver, eu vou crer pra ver, eu vou crer pra ver o milagre em mim. A fé é minha ferramenta Pra descobrir os tesouros de Deus A fé é o combustível Pra mover as mãos de Deus A fé é a certeza Que já recebi o milagre Eu vou crer pra ver Eu vou crer pra ver Eu vou crer pra ver O milagre em mim Eu vou crer pra ver Eu vou crer pra ver Eu vou crer pra ver O milagre em mim Eu vou crer pra ver, Senhor, o milagre, o milagre A fé, a minha ferramenta Pra descobrir os tesouros de Deus A fé é o combustível pra mover as mãos de Deus A fé é a certeza que já recebi o milagre Eu vou crer pra ver Eu vou crer pra ver Eu vou crer pra ver o milagre em mim Eu vou crer pra ver Eu vou crer pra ver Eu vou crer pra ver o milagre em mim A minha fé vai agradar a Deus A minha fé é agressiva É agressiva Fé, 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 fé Eu vou crer pra ver 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 o milagre em mim Eu vou crer pra ver Eu vou crer pra ver Eu vou crer pra ver o milagre em mim Eu vou crer pra ver Eu vou crer pra ver Eu vou crer pra ver o milagre em mim Eu vou crer pra ver Eu vou crer pra ver o milagre em mim Eu vou crer pra ver o milagre em mim Aplausos Aplausos Sou adorador Em espírito e verdade Sou adorador Em espírito e verdade Sou adorador Em espírito e verdade Se eu tenho os problemas Deus tem a solução Se eu tenho os meus sonhos Deus que vai realizar Se eu tenho uma promessa É Deus que cumprirá Eu sou abençoado Por isso eu quero é adorar Chega na hora E é agora De obedecer Decide amar ao Senhor Atitude Sou adorador Em espírito e verdade Sou adorador Em espírito e verdade Sou adorador Em espírito e verdade Sou adorador Já me preparei pra te louvar Eu vou abrir o meu coração Já me arrumei, já me perfumei Pra exalar o cheiro de Cristo Minhas mãos são instrumentos de alegria Por isso eu bato palma, bato palma, bato palma Ei, ei, ei Por isso eu grito, corro, pulo e danço Eu só sei te adorar Eu nasci pra te adorar Por isso eu vou, vou, vou Vou te levar, vou te levar Nessa alegria eu vou te levar Vou te levar, vou te levar Para os braços de Deus Vou te levar, vou te levar Nessa alegria eu vou te levar Vou te levar, vou te levar Para os braços de Deus Levante as mãos e toque o coração de Deus Levante as mãos e toque o coração de Deus Levante as mãos e toque o coração de Deus Com a boca se confessa Com o coração se adora Por isso eu vou, vou, vou Vou te levar, vou te levar Vou te levar, vou te levar Vou te levar, vou te levar Para os braços de Deus Vou te levar, vou te levar Essa alegria eu vou te levar Vou te levar, vou te levar Para os braços de Deus Tá querendo ser feliz Vem, vem, vem Pode, pode nos seguir Jesus Cristo tá na frente Conduzindo o seu povo Vou te falar o segredo O segredo da vitória Vou te falar no teu ouvido O segredo é louvar Levante a mão e o pé do chão E comece a louvar Jesus Quantos gostam de fazer o bem Quantos gostam de amar alguém Quantos querem ser abençoados Quantos querem receber o milagre Quantos amam a sua família E crer que você virá o senhor da vida Quantos amam a sua igreja Quantos amam o seu pastor Levanta a mão quem tem uma promessa E dá um grito se espera por ela Se prepare para receber Se prepare para receber Tire o pé do chão e voe mais alto Dá um tapa na cara Do pecado Dá um tapa na cara Do pecado Sede santo Sede santo Sede santo Pisa na cabeça Pisa na cabeça do inimigo Pisa na cabeça do inimigo Sede santo Sede santo Sede santo Dá um tapa Dá um tapa Dá um tapa Na cara do pecado E mostre a mão Dá um tapa Dá um tapa Na cara do pecado E mostre a mão Pisa na cabeça do inimigo Pisa na cabeça da inveja Pisa na cabeça da fofoca Pisa na cabeça da mentira Pisa na cabeça da intriga Pisa, pisa forte em nossa língua Pra ela não falar da vida alheia Sede santo Sede santo Sede santo Dá um tapa Dá um tapa Na cara do pecado E mostre a mão Dá um tapa Dá um tapa Na cara do pecado E mostre a mão Pisa, pisa, pisa Pisa no pecado Pisa, pisa, pisa Destrói o teu pecado Pisa, pisa, pisa Pisa no pecado Pisa, pisa, pisa Destrói o teu pecado Pisa, 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 pisa Pisa, pisa, pisa Amém. Criei em mim um coração puro como o Teu. Criei em mim, Senhor. Criei em mim um coração puro como o Teu. Criei em mim, Senhor. Criei em mim um coração puro como o Teu. Criei em mim, Senhor. Criei em mim um coração puro como o Teu. Criei em mim, Senhor. Sara-me, limpa-me com o Teu sangue. Lava-me. Põe em mim como um selo sobre o Teu coração. Reconheço só Tu podes transformar o meu ser. És pra mim, meu tesouro. Onde está meu coração? Criei em mim um coração puro como o Teu. Criei em mim, Senhor. Criei em mim um coração puro como o Teu. Criei em mim, Senhor. Criei em mim um coração puro como o Teu. Criei em mim, Senhor. Criei em mim um coração puro como o Teu. Criei em mim, Senhor. Criei em mim um coração puro como o Teu. Criei em mim um coração puro como o Teu. Coração Reconheço Só tu podes Transformar O meu ser És pra mim Meu tesouro Onde está Meu coração Crime, Senhor O coração puro Crime, Senhor Pro teu louvor Crime, Senhor Para tua glória O coração te honra O coração te honra Crime, Senhor O coração puro Crime, Senhor Pro teu louvor Crime, Senhor Para tua glória O coração te honra Cria em mim Senhor pro teu louvor Cria em mim Senhor para tua glória Cria em mim Senhor o coração puro Cria em mim Senhor pro teu louvor Cria em mim Senhor para tua glória O coração te honra, o coração te honra Pro teu amor, pro teu amor O coração puro, pro teu amor Pro teu amor, pro teu amor O coração te honra, pro teu amor Pro teu amor Me arrependo, Senhor Eu me arrependo, Senhor Eu me arrependo, Senhor Eu não sou nada sem Ti Eu não vivo sem Ti Eu não vivo sem Ti La, 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 la Eu não vivo sem Ti 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 Caminhando Com Jerusalém Eu vejo teu sorriso E retribuo com Deus Eu abro o meu coração O nosso amor, o nosso amor É por ti, Jerusalém Viemos pra te abençoar Viemos pra te abençoar Brasil, Lopes, Ael Brasil, Lopes, Ael Shalom, Jerusalém Shalom, Jerusalém Brasil, Lopes, Ael Brasil, Lopes, Ael Shalom, Jerusalém Shalom, Jerusalém I am walking to Jerusalem And I see you smiling And I smile back too I open my heart For our love, our love It's for you, Jerusalém We got here to bless you We got here to bless you We got here to bless you Brasil of Israel, Brasil of Israel, Shalom, Jerusalém, Shalom, Jerusalém. Brasil of Israel, Brasil of Israel. Brasil of Israel, Brasil of Israel, Brasil of Israel.